Boa noite irmãs e irmãos, são 18 horas, hora da Ave Maria, nesta sexta-feira, vamos agradecer a Maria Santíssima por mais um dia, rogar que Nossa Senhora da Imaculada Conceição, interceda na vida de todos que fazem essa oração, realizando o milagre há tanto tempo esperado, para si próprio e seus entes queridos, para todos os pedidos aqui no chat, nos comentários, e em nossas mídias sociais, e ainda, para todos que estão em nossas mentes e em nossos corações. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Sejam bem-vindos irmãs e irmãos, filhas e filhos de Maria, essa oração é para todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagração à Santíssima Virgem Maria Eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e minha Rainha. Eu te entrego e consagro, com toda submissão e amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e, também, o valor de minhas boas ações passadas, presentes e futuras, concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim, e de tudo o que me pertence, sem exceção, segundo tua boa vontade, para a maior graça de Deus. Amém. Consagração do lar à Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, e protegei-nos, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus, e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Oremos, nossa senhora, nesta sexta-feira, venho diante de ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigada pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigada pela força e coragem, fé e esperança, e pelas vitórias recebidas nesta semana. Agora, eu te peço, senhora, o milagre que tanto necessito, que exige de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que com sua intercessão junto a seu Filho Jesus, eu serei atendida. Assim, fortalecida por tua proteção e tua graça, que eu possa, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem, com uma palavra de estímulo e perseverança. Tudo isso, eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Intenções Nossa Senhora, também vos pedimos nesse momento, pelo Brasil, por nossas cidades, pela cura do mundo, pelo fim da pandemia, pelas famílias que perderam seus entes queridos, pela conversão dos pecadores, pelas vocações, pelas almas do purgatório, pelas grávidas, pelos sacerdotes, pela restauração das famílias, pelos agonizantes, pelos desempregados, pelos desempregados, pelos idosos, pelos acamados, pelos órfãos, pelos dependentes químicos, pelos desabrigados, pelos abandonados nos leitos dos hospitais, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que passam fome, pela juventude, pelos professores, pelos marginalizados pela sociedade, pelos moradores de rua, pelos filhos abandonados pelos pais, pelas mães e pais esquecidos pelos filhos, pelas viúvas, pelas crianças, por todos os casais, pela libertação da síndrome de pânico e ansiedade, desejo de suicídio, e todos que se encontram aprisionados nas doenças psiquiátricas, pela libertação de todos os vícios, pelo local de trabalho de todos, pela libertação das falsas notícias, fofocas e intrigas, por aqueles que não conseguem pagar suas dívidas e sustentar suas famílias, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas pessoas que pediram as nossas orações, pelos aniversariantes no dia de hoje, pelo crescimento do nosso canal, por proteção e fortalecimento da igreja. Amém. Suplica Tu és a minha força Venha a mim, e a todos que clamam por ti, Mãe amada. Amém. Devoção Alma de Maria, santificai-me, coração de Maria, inflamai-me, mãos de Maria, amparai-me, olhos imaculados de Maria, olhai-me, lábios de Maria, falai-me, dores de Maria, fortalecei-me, ó doce Maria, atendei-me, no coração de Jesus, escondei-me, não permitais que de vós me afaste, dos meus inimigos, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e levai-me para o meu querido Jesus, para convosco amar e louvar, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração Oração a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, Lançai sobre mim, vosso olhar imaculado, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa e Imaculada Conceição, Mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus, por intermédio do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Proteção dos Filhos Ajudai-os, Mãe Santíssima Amém. Agradecimentos Nossos sinceros e humildes agradecimentos Mãezinha querida, por nos abençoar nestes momentos intensos de oração com fé e esperança. Agradecemos a vocês que rezam conosco, rogando que Nossa Senhora vos cubra de saúde, proteção e graças, atendendo a todos os seus pedidos. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve, a vós Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãs e irmãos, que Maria Santíssima vos abençoe e proteja, agora e para sempre. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, sob a proteção de Nossa Senhora da Conceição, que todos os pedidos sejam atendidos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e para sempre. Amém. Vença o final, ó Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, Amém, dentro de nós, para nos conservar, Amém. A frente de nós, para nos guiar, Amém, atrás de nós, para nos guardar, Amém, sobre nós, para nos abençoar, Amém. Ele que, como Pai e ao Espírito Santo, vive e reina, pelos séculos dos séculos, Amém, recebam a benção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.